Bom dia! Ele foi o mais polêmico dos poetas paranaenses. Passados 20 anos da morte de Paulo Leminski, a imagem do poeta maldito, boêmio e irreverente vai cedendo espaço para o reconhecimento do valor da sua obra. Hoje o meu Paraná mostra um pedacinho da história deste homem, um poeta que agitou a vida cultural do nosso estado e que ainda vem conquistando admiradores em todo o país. Um homem que escrevia e pronto, que insistia quando as palavras pareciam não obedecer, que trabalhou o texto em forma de poesia, de prosa, de conto e de música, sem tentar encontrar nisso um porquê. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Aranha, tece teias. O peixe, beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê. E quais palavras poderiam explicar Paulo Leminski? Ele criou várias definições para si mesmo durante a vida. Boia fria do texto, besta dos pinheirais, bandido que sabia latim, um polaco louco paca. Mestiço de negro e polonês, professor de cursinho, e seminarista, faixa preta de judô, contestador, mas ao mesmo tempo zen e pai de família. Paulo Leminski não se define em uma palavra só. O Paulo Leminski era uma pessoa de várias facetas, várias personalidades intelectuais. Você considerar que ele foi poeta, que é como ele é mais conhecido, mas escreveu prosa, romances, tradutor de mão cheia, muito conceituado no meio editorial brasileiro como tradutor. As obras dele sempre eram muito difíceis de traduzir e ele escolhia o difícil, ele tinha um compromisso com o difícil. E músico, que também fez o Paulo Leminski bastante popular naqueles anos ali, 70, 80, chegou até a ser trilha sonora de novela da Globo. Leminski gostava da forma e do estilo da poesia concreta. Foi a Belo Horizonte conhecer os concretistas em um encontro, no ano de 1964. Colocou cinco poemas na revista que eles publicavam. Era o começo. No fim da década de 60, foi para o Rio, onde entrou em contato com outros movimentos artísticos. A casa que escolheu já era um terreno fértil para a criatividade. No solar da fossa, encontrou um reduto da arte e da contracultura. Você citar quem morou no solar, é como citar um catálogo telefônico. Só assim de cara que me vem a memória, os baianos todos, Caetano, Gil, Gal, o Zequete, Paulinho da Viola, o Abel Silva. Enfim, tinha jornalista, tinha poeta, tinha escritor, tinha músico, cantor, compositor. A fama de boêmio se justificava, mas nem tanto assim. Essa foi a trilha que acompanhou Leminski na maior parte dos 44 anos de vida. Acordava, já estava tendo uma ideia, dormia com essa ideia, com uma outra e depois ia devolver uma outra no dia seguinte. Bastante fértil, rapaz. 19 livros de poesia, 5 em prosa, 11 biografias, 9 traduções, 2 livros infantis. Em frente à máquina de escrever, ele não aceitava outro barulho. Isso era um momento muito, muito importante para ele na hora que ele estava escrevendo. Se tivesse algum tipo de intromissão, parecia assim que doía na alma dele, sabe? E aí está ela, conservada pela família. É uma das peças mais importantes de uma exposição aberta em São Paulo, que lembra os 20 anos da morte do escritor. Originais de poemas conhecidos, batidos à máquina, também foram guardados pela mulher, a também poeta Alice Ruiz, e pelas filhas do escritor. O Paulo Leminski é um cachorro louco, que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique. Mas a palavra certa podia surgir quando a máquina não estava por perto. Na mesa do bar, poesia de guardanapo. Alguns poemas que estão na mostra são inéditos. No caderno, os primeiros manuscritos de uma das obras mais importantes e experimentais de Leminski, o Catatal, de 1975. A exposição não segue um roteiro obrigatório. O visitante pode começar por onde quiser. Uma anarquia calculada. Só assim, para que as pessoas possam entender a obra e também a personalidade de Paulo Leminski, que sempre foi um questionador de regras. O texto escrito, a letra de música, as lutas marciais, a simpatia pela cultura oriental. Tudo está nos corredores da mostra, mas não necessariamente nessa ordem. Essa é uma exposição de alguém que conheceu várias, várias facetas do Paulo. Está cara do Paulo essa exposição. Ele ia amar. Está perfeita. O curador da exposição cavocou os baús da família com o olhar de escritor, mas também de quem foi amigo de Paulo Leminski. O texto preciso e a inquietude do artista continuam inspirando gente. Ele continua vivo, ele continua presente na literatura, na cultura brasileira. Não tenho a menor dúvida disso. E mais do que isso, você percebe o quanto ele está vivo nas pessoas que o admiram. Muito vivo. A seguir, Caetano Veloso, Neymato Grosso, Moraes Moreira. Grandes nomes da música brasileira descobrem o nosso poeta. Música